olá olá olá, viu lá! à lá, tem um carro lá, o cara tá lá! fica olhando. É um bom do cara, olha lá! tem um cara lá! tem um animal lá! não é que ele subiu lá ninguém viu? Montar o palco foi lá dentro, por uma semana, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Monta-se ali dentro, lá, por uma semana. Não tá mulher tudo na hora, né? Tá. Na hora que...